Fala aí galera, beleza? E aí, Lula foi preso? Não. Eu acho legal, eu incentivei o negócio da micareta lá. Mas gente, toda vez que tem uma manifestação dessa, o governo age de uma maneira contra o povo. Toda vez que tem isso, ele vem com, ah não, vamos fazer a reforma política. Aí enrola, enrola, enrola e nada. Agora fizeram, o pessoal do PSDB já viu que o negócio tá ruim pra eles, resolveram fazer o tal do parlamentarismo. Gente, eu sou parlamentarista. Eu vivo num país parlamentarista. Mas eu tenho uma rainha. E o sistema de voto aqui é totalmente diferente do Brasil. No Brasil, no Brasil hoje, tem um tal de voto proporcional. Ou seja, em vez do cara que ganhou mais votos entrar, não. É espalhado pelo partido os votos do cara. E entra quem teve o coeficiente maior. Então, tipo, o partido que tem o coeficiente maior, que é somado pros outros caras. Então, às vezes, entra o cara que não ganhou voto nenhum. Não ganhou voto nem dele. E o cara entra como deputado. Enquanto gente que ganhou voto pra caramba não entra, porque o partido é menor. Então, isso é ridículo pensar assim. O Lancet vota em legenda também, que dá poder ao partido. É outra coisa ridícula. Pra o país ter parlamentarismo de verdade, ele tem que ser representado mesmo. Por pessoas que votaram na pessoa. Então, o deputado tem que entrar porque ele representa aquela área dele. Então, existe o voto distrital aqui. Que, se eu não me engano, é por quantidade de habitantes. Eles fazem distritos. Tanto é que cada eleição é feita uma contagem nova pra poder refazer os distritos. Pra ver se realmente... Porque, às vezes, tem cidades que aumentaram, outras que não aumentaram tanto e tal. Então, é feita essa... Esses distritos são divididos. E cada distrito vai sair um deputado. De cada distrito sai um deputado. Esse... E é o mais votado. Acabou. E é tudo em papel. E outra coisa. Quem trabalha na eleição é voluntário. O cara, não, eu quero trabalhar. O cara faz um cursinho de um dia, ganha 200 dólares pra passar o dia lá como mesário e tal. Papel. Nome dos candidatos. O cara risca lá o nome do cara. No final do dia, cada mesário, cada... São duas pessoas na mesa, né? Mesário e outro que... Verifica documentos. Cada um abre a urna. Cada mesa abre sua urna e começa a contar. E fica representante dos partidos rodando as mesas pra ver se não tá tendo nenhuma fraude e tal. Você conta papel por papel. Você. Você que é o mesário. Você conta. Aí você dá o resultado ali na hora. Já soma com todas as mesas. Os resultados. E pronto. Aquela sessão já tá tudo contado. Já sai. Vai juntar com outro. Vai juntar com outro. No final sai quem é o vencedor do distrito. Acabou. Aí a quantidade de deputados de um partido é que vai influenciar na escolha do primeiro-ministro. Por exemplo. O partido liberal aqui, né? O que ganhou a última vez. De... Sei lá. Trezentas cadeiras. Eles levaram cento e oitenta cadeiras. Então eles têm o direito de botar o primeiro-ministro. Eles são maioria absoluta. São mais de cinquenta por cento. Mas mesmo que não seja. Vamos dizer que... Três partidos ficaram meio que... Empatados. Cada um com... Trinta e três pontos ou alguma coisa por cento. É... Mas... Um teve trinta e três por cento. Mais um deputado a mais. Que os outros dois. Esse partido é o que vai... Colocar o primeiro-ministro lá. Mas ele vai ser... Que eles chamam de... É... Como é que fala aí? É... Governo minoritário. Porque não é um governo que tem mais de cinquenta por cento das cadeiras. Ele é minoritário. Então ele tem que fazer aliança. Tem que... Tem que... Tem que dançar conforme a música. No caso dos liberais, eles ganharam mais de cinquenta por cento. Então eles podem fazer o que eles querem. Porque... Eles vão... É... Eles vão votar neles. Né? Então eles ganharam mais. Então eles têm mais poder de voto. Só que... Aí vem a rainha na história. Tem um poder que é o poder do povo. Que é o que representa o povo mesmo. Como se fosse... O governo... É... Como é que eu posso falar? É o... É o governo representando realmente a população. Que é uma pessoa. Nesse caso é a rainha. Aqui no Canadá não é a rainha em si. É um... Como é que fala? É um... É tipo um... O capitão. Uma coisa assim. É um cara que vem e ele representa a rainha aqui. Eu falei no outro vídeo. Esqueci o nome. Então... Ele dá o... Ele se tiver problema. Começar a ter confusão. A população começar a reclamar do primeiro-ministro. Mesmo que ele seja maioritário. Majoritário. Que eles chamam maioria. Esse cara intercede. Fala... Ó... O negócio tá feio. Ninguém tá gostando de você. Acho bom pedir novas eleições. E... Quando a popularidade do primeiro-ministro baixa muito. Ele é obrigado a pedir primeiras eleições. É... Pedir novas eleições. O que acontece? Vai ter novas eleições. A galera não gosta dele. Não vai votar no partido dele. Vai votar em outro. Aí vai entrar outro primeiro-ministro. Entendeu? Então é isso. Mais ou menos como funciona. No Brasil... O que que vai acontecer? Vai entrar gente que... Pela... Pela... Pela janela pra... Vim querer ditar. Querer mandar no... No... No Brasil. Vai quem? PMDB. PMDB vai indicar o primeiro-ministro. Vai ser quem? O Temer? Pensa bem gente. Normalmente é o presidente do partido que é o... Que é o primeiro-ministro. Então vai entrar quem com o primeiro-ministro? O Temer? E... Desculpa aí. Hoje tá... Tô cansado. É... Imagina. Não tem como você fazer o parlamentarismo dessa maneira. Com... Com... Com voto proporcional. Porque aí você tá dando poder a um partido que é... Que ganha tudo em majoridade. Ganha tudo na proporcionalidade. Então vamos lá. Ó... Vamos fazer parlamentarismo? Beleza. Só que a gente vai mudar toda a estrutura eleitoral. Vai acabar o... 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 Ganhar mais votos. E... Distrito. Que aí cada um vai... Vai se eleger pelo seu distrito. Ah... O cara é lá da... Sei lá. Rio de Janeiro. O cara é da... Da Rocinha. Vai ter os candidatos do Distrito Rocinha. O cara vai ser um dos... Dos... Dos caras lá. Ah... Vai ter o Distrito Laranjeiras. Sei lá. Vai juntar... Laranjeiras, Botafogo... Catete. É um distrito. Aí entra lá os caras que são daquela área. Então vai ser assim. Aí sim. E voto no papel, contato na hora. Aí sim eu acredito. Que aí vai entrar realmente quem tá representando aquela área. Eles vão somar e vai... Vai indicar o primeiro-ministro. E o... O presidente é outra história. O presidente é um voto à parte. Só votar pra presidente. E o presidente vai ser o cara que vai... Vai ser o... Que vai gerenciar... Essa... Essa confusão. Que pode... Que tem poder... De desfazer o... O parlamento. Quero ter o poder de chegar, ó. Acabou. Vamos... Vamos pedir novas eleições. Entendeu? Tem que ser uma pessoa que tenha pulso pra isso. Agora, do jeito que eles querem fazer... É golpe. É golpe. Que eles querem manter a Dilma como presidente... E botar o Temer como... Como primeiro-ministro. É golpe. Total. É... Não caiam nessa. Pelo amor de Deus. Outra coisa sobre a... Sobre a passeata lá. Que foi bonita. Teve bastante gente. Foi bem legal. O Datafolha falou que teve 3... 3 milhões no Brasil todo. Pô. Pelo amor de Deus, cara. É só otário que eu acredito. É... Foi bem... Bastante gente. Mas tem aquela coisa, né, cara. A galera foi com a camisa da CBF. Gente, CBF. É o maior símbolo de roubalheira. Que a Copa do Mundo foi um... Foi um absurdo de roubo. A CBF tá sendo... A FIFA tá sendo... Tá sendo investigada no mundo inteiro. A CBF é um braço da FIFA. E os caras vão e usam a camisa da CBF. É Brasil. Pô, cara. Isso não é futebol não, gente. Acorda. Sabe? As pessoas tem que amadurecer muito ainda no Brasil. Só que, claro. Você gastou 300 reais numa camisa. Você tem que mostrar pra todo mundo que você tem, né? Que é outra idiotice também. Que eu não gastaria... A minha camisa. Que eu tenho do Brasil de futebol. Eu comprei no Camelô. Paguei 20 reais na época. Tá? E tem o nome do Ronaldinho. É melhor ainda. Que é outra que você paga 300 e não vem com nada. Você ainda tem que pagar pra botar nome. Então... Eu não dou dinheiro pra CBF não, galera. Não dou mesmo. Vai ficar... Vai passar fome comigo. Eu prefiro dar dinheiro pro Camelô. Dá dinheiro pro Camelô. O cara pega o dinheiro, vai comprar a comida dele pra família dele. Entendeu? Não gera nenhum imposto pra essa porcaria desse governo. E... E é isso. Mas, do mais, assim... A força foi mostrada. Espero que ninguém espere o MBL falar o que vai fazer de novo daqui a três meses, né? O MBL é só assim. Três meses. Pô, pelo amor de Deus, cara. Você viu quem foi falar no palanque do MBL? Pô, aquele cara... Como é que é? O Paulo Freire? Não. É... Paulo Freire. Paulo Freire é o demônio. É o... Não sei o que é Freire também. O cara é o comunista. O cara foi no MBL falar. Pô, os caras deixaram o cara falar. Gente. Não dá, cara. É... É muito cara de pau, entendeu? Você vê lá no outro lado. Pô, o Caiado falou. Beleza. O... Eduardo Bolsonaro falou. Lá em Brasília, o Bolsonaro deu um bicão no pichuleco. Isso aí foi a imagem do ano, assim. Foi o bicão no pichuleco. Aliás, duas imagens que me marcou nessa passeata aí, nessa manifestação. Um foi o bicão do Bolsonaro no pichuleco. E o outro foi a vaia ao Aécio Neves. Isso foi... Foram coisas que valeram muito na palestra. Pra eles poderem ver que o negócio não tá fácil pro lado deles, não. O Aécio vê que ele é fraco. Fraco. E eu tô vendo outra coisa, galera. No Senado, né? Que eu participo muito lá da TV Senado. Tô sempre ouvindo lá. E eu fico lá no chat. Os senadores do governo estão desesperados com o Bolsonaro. Ou seja, o Datafolha falou que o Bolsonaro tem 8% só. Então pode descrever que ele tá lá nas cabeças. Porque o Datafolha falou que tinha 3 milhões só no Brasil todo. Aí, o Datafolha, pô... Ninguém acredita mais no Datafolha. Pelo amor de Deus, ninguém acredita mais. Então, galera, pra falar que o cara tinha 8% é porque o cara tá lá nas cabeças já e tão desesperado. Você vê na cara dos senadores. Quando falam o nome do Bolsonaro, parece que eles vão morrer. Parece que eles vão cair do palanque lá. Ai, gente, tinha gente lá falando do Bolsonaro. Ai, o fascista. Ai, meu Deus. Os caras tão desesperados. E o... O Aloysio Nunes falou um negócio lá de... Ah, tem que pegar, matar a cobra pra mostrar o pau. Aí o Lindbergh ficou desesperado. Ai, não fale isso não, que tá cheio de fascista na rua. É capaz deles pegar o pau e bater no Lula. 6 milhões na rua. É o mínimo que eu acho que foi. Tá? Mínimo. 6 milhões no Brasil todo. Nenhuma vidraça quebrada. E esses bandidos falam que tem fascista na rua. É aquela coisa do Lênin. Acuse os do que somos. Fala... O que que é? Alguma coisa assim. Chame os do que somos, acuse os do que fazemos. Então, ele chama as pessoas do que eles são. E eles acusam as pessoas do que eles fazem. É um absurdo, mas é isso. Então, galera, parabéns aí pelas manifestações. Tem que amadurecer, né? Jogar fora. Jogar fora não, mas não usar a camisa da CBF para manifestar contra o governo. Porque a CBF é o governo. E é isso. Um abraço, sucesso, fiquem com Deus e vamos para a próxima. E fiquem ligados, gente. Não deixa esmoecer, não. Não fique esperando o MBL falar o que tem que fazer, não. Entendeu? Começa agora. Começa a parar de gerar imposto para o governo. Começa a greve geral mesmo. Começa a... Entendeu? A não ouvir mais os caras falar. Falou? Um abraço, sucesso. Tchau, tchau.